Eu não sei qual é essa música, você sabe, né? Eu não conheço, acho que eu nunca ouvi essa música. Eu também nunca ouvi, não. Eu não ouvi? Vocês já ouviram essa música? Eu acho que não. Bora tocar, Marcito, bora, Sirico! Vamos lá, levanta aí, turma! Alô, Brasil! Chama todo mundo que eu tô na casa. Eu quero ver todo mundo aqui com pince! Tamo ao vivo. Chama todo mundo. Alô, Salvador! Todo mundo ligado, vive! Eu disse, ah, eu já não sei o que fazer. Tudo pé rapado com salário atrasado. Ah, eu não tenho mais onde correr. Eu já fui despejado, o banco levou meu carro. Agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade. Se é dinheiro, se é amor. Vou comprar o senhor. Joga a mão pra cima do Brasil! Eu não tenho carro, não tenho peto. E se ficar comigo, todo mundo na criança. O meu... Gostei! 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 Eu já não sei o que fazer. Vai! Joga a mão em cima! Ah, eu não tenho mais onde correr. Eu já fui despejado, o banco levou meu carro. Agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Hoje eu vou saber se é dinheiro, se é amor ou cumplicidade. Diga! Eu não tenho carro e vocês? Não tenho carro e se ficar comigo. Seca, tá na dança! Vai! Ah, 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 ah! Chama! Teto, lé, fome! Olha que lindo! É tão gostoso do meu rá! Ah, 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 ah! Todo mundo! Teto, lé, fome! Oh! É tão gostoso do meu rá! Ah, ah, ah! Não tenho teto! E se ficar agora todo mundo com a mão em cima! Ah, 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 ah! Aí!